E aí galerinha das redes sociais, estamos aqui hoje com vocês mais uma vez Hoje para trazer um vídeo que eu já havia prometido há um milhão de anos atrás A um de nossos inscritos que ele perguntou se eu sabia como era que estava o último S3 Mini E dá um trabalho que vocês nem imaginam E vamos tentar agora dar root nele, utilizando o Odin também E atualizando o seu modo recovery, beleza? Então vamos ao processo em oferecimento a esse inscrito que pediu esse vídeo Eu no momento não lembro quem era e nem achei mais o comentário para mostrar para vocês Mas ele perguntou se eu não sabia e agora vamos mostrar para vocês o que dá certo da root no Galaxy S3 Mini Então vamos lá A princípio vamos utilizar esses três arquivos aqui Deixa eu estar falando quietinho, de boa, na boa, é isso aí O Odin, o recover atualizado e o root para o nosso telefone Então, a princípio vamos extrair o Odin E vamos executá-lo E vamos executá-lo Executá-lo Beleza? Odin está aberto Aí, nós vamos pegar este arquivo O... Ixi, cara, extraí fora o bagunço todo Mas dá para entender ainda Aí nós vamos pegar este arquivo que é o root do S3 Mini Beleza? Este arquivo E vamos copiá-lo para a memória interna ou externa do nosso Galaxy S3 Mini Então eu vou jogar... Conectar aqui, ó, via USB Conectando aí na mão sursa, na mão oral Já apareceu aqui, ó E vamos jogar na memória interna mesmo Porque ele está sem cartão de memória Então vamos jogar aqui Vamos deixar fora mesmo, aqui, ó Put S3 Mini Na memória interna do telefone E já passando este arquivo para o nosso telefone Nós vamos desligá-lo Desligando o aparelho Tirar aqui o cabo USB E vamos iniciá-lo em modo download Para que o S3 Mini reconheça o nosso dispositivo Caso de vocês não sejam reconhecidos pelo computador É porque O seu telefone não foi instalado os drives no computador Ou o seu computador não tem os drives de nenhum usando instalado nele Então assim que você conectar o seu telefone no computador Aguarde que ele vai instalar os drives automaticamente Então o seu telefone aqui desligado Vamos iniciá-lo em modo download Ou seja, volume para baixo Power e Home E pressionando os três ao mesmo tempo E pronto E aqui vamos apenas dar volume up para continuar o processo E está em modo download Como vocês podem ver Então aqui, deixei ele quietinho aí E vamos conectá-lo agora com o computador novamente Via USB Para que assim que nós conectarmos aqui Mostrar aqui o Odin O Odin já reconheceu o nosso aparelho Está adicionado E qual arquivo vamos utilizar para atualizarmos a recovery dele? É no Bootloader É essa opção aqui Vamos clicar nela E já dentro da pasta do S3 Mini É só escolhermos o recover lá Que é um dos três arquivos Que ele é em MD5 E pronto Ele foi adicionado E para instalarmos Sem erro Vamos clicar em Start Start E pronto Passa Perfeito 7 segundos E o nosso telefone já vai inicializar já Com o modo recovery atualizado Podem ver aqui Sucesso 1 Falha nenhuma Então vamos esperar só ele iniciar aqui novamente E vamos desligar o nosso aparelho Aqui no computador Nós não precisamos fazer mais nenhum processo Então eu vou expandir aqui a tela E deixar só no telefone Beleza? Esperando ele iniciar E pronto Ele iniciou Agora vamos desligar o aparelho novamente E agora vamos iniciar em modo recovery Que o processo já é diferente Vai ser volume para cima Power e home Muito simples Espera ele desligar aqui Desligado Volume mais Home e power Beleza? Aqui Segurando os três Vamos liberar o power E segurar só o volume para cima E home Pronto E ele está aqui Com o recovery atualizadíssimo Beleza? E como vamos mexer nele Aqui nós vamos movimentar com a seta de volume Para cima e para baixo E vamos selecionar o arquivo que nós queremos Clicando no touch mesmo Então vamos aqui Install from SD card Clicarmos nessa opção E aqui vamos em shows from SD card E aqui vamos só descer Para o arquivo que possui o nome que nós copiamos Para a memória interna Descendo, descendo, descendo Aqui Root S3 mini E vamos clicar nele para instalar E em S install Esse aqui de finalizar é rápido Pronto Instalação com sucesso Vamos apenas voltar E reboot sistemal Reiniciar o nosso sistema do nosso telefone E vamos esperar que ele inicialize novamente Só que agora ele vai voltar com o que? Ruteado É isso mesmo Com root Aguardar aqui que ele inicia agora E vocês me perguntam Por que da root no telefone? Nesse caso especificamente A pessoa que me pediu para dar root A MCP likes Ele pediu para dar root Para gravar os seus vídeos Normalmente para postar no youtube E no caso do Mobus Ele não funciona com o Android baixo Só vai funcionar se você gravar A tela do seu telefone Pelo computador E aqui dá para utilizar O screen record E o SR É isso mesmo Pronto O telefone inicializou aqui Podemos ir aqui em todos os aplicativos O ISO não vai não Tem vida própria Está iniciando agora É assim mesmo Pronto Ele inicializou Vamos só procurar aqui O arquivo de root Cadê? Aqui ó Super SEO O nosso telefone Está roteado Beleza? Aqui nessa parte É mais Como você vai O binário Super SEO Desistir Talizado Continuar Continuar Instalando Por favor Aguarde Mas aqui O processo foi incluído Com perfeição Instalação feita com sucesso Aqui são os aplicativos Que a gente pode dar ou não permissão a ele Aí que são as configurações Aqui nosso telefone está perfeitamente roteado Qualquer programa Que precisarmos agora de permissão de super usuário Para funcionar no nosso dispositivo Ele vai funcionar perfeitamente E é isso aí galerinha Essa foi a videoaula de hoje Ok Porra velho Errei de novo Essa foi a videoaula Que eu quis trazer para vocês hoje Agora saiu Espero que vocês tenham gostado Curtam, comentem Compartilhem Inscrevam-se no canal Ajudem aí galera Que é sempre bom É sempre importante Infofutebol Clube O time da informática É nóis O time da informática Isso é uma doença Aqui também E aqui nosso canal E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho